Bom dia a todos e todas. Às 10 horas do dia 27 de junho de 2022, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar, a investigar denúncias e apurar interrupções do serviço de trens, atrasos entre os horários de chegada e repartida, superlotação das composições, duração das viagens, acessibilidade das estações, construção de banheiros, analisar as condições dos trens e estações, retorno do ramal Santa Cruz, central do Brasil, bem como os danos sofridos pelos usuários relacionados à má prestação do serviço de transporte ao viado do Estado do Rio de Janeiro. Supervia. E contando com a presença dos senhores deputados, estou por aberto os trabalhos da 11ª reunião ordinária, que teria a finalidade de ouvir os representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Supervia de Trânsito, Cetrânsito, Central Logística, com a seguinte pauta, segurança no entorno das extensões da Supervia. Então, eu queria informar que, em virtude do delegado Dr. Felipe Henrique Marques Pereira ter testado positivamente para o Covid, tendo em vista que a deputada Marta Rocha se encontra fora do Brasil, participando de um fórum que trata-se o tema de segurança, em conversa ontem com os deputados, através do WhatsApp e por telefone, nós decidimos cancelar a audiência de hoje. Estamos remarcando para a próxima segunda-feira, que a deputada Marta Rocha faz questão de participar, até porque ela tem referência em relação a esse tema, e ela estava sendo interlocutora, no caso da CPI, com esses diversos segmentos da área de segurança pública. Como também o próprio representante, Dr. Henrique Marques, também ter testado positivamente. Então, nós estamos cancelando a audiência de hoje. Falei com o presidente André Siciliano antes de fazer a abertura dos trabalhos da CPI do dia de hoje. Expliquei a situação e ele concordou de que a audiência de hoje já está confirmada a remarcação dela para a segunda-feira. Já confirmou o espaço com a TV Alerj, com todos os setores da comunicação aqui da casa. Não é, Sueli? Todos vão tomar conhecimento. O presidente André Siciliano deliberou, junto comigo agora, da importância de se realizar dessa audiência pública e que a gente possa, a partir do mês de julho, acelerar já na elaboração do relatório final, mas ainda falta ouvir aí três componentes importantes. Então, eu queria agradecer a presença da Central Logística, do Antônio Sanches, da Supervia, do Dr. Eduardo, que é da parte jurídica, do Dr. Roberto Martos, o representante da CETRANSP, o Murilo, que é o nosso representante da AGETRANSP, e demais autoridades aqui presentes. Então, estou aqui suspendendo a nossa audiência do dia de hoje, está sendo marcada pela segunda-feira. Obrigado pelo carinho de vocês, mas nós iríamos resolver essa questão hoje, mesmo sem a presença da deputada Marta Rocha e do secretário, mas conversamos ontem à noite, já de madrugada, o que faríamos, o que era melhor para o andamento da comissão parlamentar de inquérito, e achamos que é melhor adiar, e temos todos os representantes da área de segurança, porque é o tema que nós vamos discutir, a questão de furto de cabo, o problema que vem sendo enfrentado nas 12 estações que são comandadas pelo narcotráfico, então, são questões que dizem respeito direto à questão das duas instituições, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil. Gostaria de agradecer também a presença do deputado Dr. Scholl, nosso defensor público, muito obrigada mais uma vez, e muito obrigada à presença de todos que está encerrada a audiência de hoje. Segunda-feira, está bom, gente? Um abraço e boa semana para todos. Legenda Adriana Zanotto